E voiva, a vida não vai dançar de lutar pela nova felicidade, vem tudo, embora! E voiva, a vida não vai dançar de lutar pela nova felicidade, vem tudo, embora! E voiva, a vida não vai dançar de lutar pela nova felicidade, vem tudo, embora! E voiva, a vida não vai dançar de lutar pela nova felicidade, vem tudo, embora! E voiva, a vida não vai dançar de lutar pela nova felicidade, vem tudo, embora! E voiva, a vida não vai dançar de lutar pela nova felicidade, vem tudo, embora! E voiva, a vida não vai dançar de lutar pela nova felicidade, vem tudo, embora! E voiva, a vida não vai dançar de lutar pela nova felicidade, vem tudo, embora! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.